Você sabia que a cena da Carolina Dickmann raspando a cabeça lá na novela Laços de Família, que se tornou assim um marco na teledramaturgia brasileira, não tava no roteiro e a atriz foi pega de surpresa? Confira essa e outras curiosidades aqui no vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos aqui ao canal Dia do Chá. E agora, aproveitando esse hype, né, que 7 de setembro, volta no Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família, essa novela extremamente memorável, com muitos personagens fortíssimos e que atingiu picos assim de audiência. Bom, e pra quem não tá lembrado, a trama central da novela se passa, né, mostrando o amor incondicional da Helena pela sua filha Camila. E a Camila, gente, não era a flor que se cheira não, tá? Porque ela foi assim uma fura-olho e roubou o namorado da mãe. Era uma loucura, a Camila era odiadíssima por muita gente. Só que depois, ela acaba descobrindo que ela tem leucemia. E foi justamente pela Camila ter leucemia que essa novela, ela levantou, assim, uma questão sócio-educativa muito grande. Que a Rede Globo fez uma campanha de doação de medula óssea que mudou completamente o cenário brasileiro. Foi uma coisa, assim, linda de se ver, porque as doações de medula óssea, as doações de sangue, de órgãos aumentaram absurdamente. Foi uma coisa, assim, tão impactante que a Rede Globo ganhou o maior prêmio de responsabilidade social do mundo. Olha só o poder de Laços de Família. Estes são alguns exemplos de merchandising social que levaram a TV Globo a ganhar o mais importante prêmio de responsabilidade social do mundo. Responsabilidade social. A Globo está ligada. E não tem como falar de Laços de Família sem lembrar de uma das cenas mais memoráveis de toda a teledramaturgia brasileira. Que é da Camila, a personagem vivida ali pela Carolina Dickmann, raspando o cabelo por causa do câncer. Sério, gente, essa cena, assim, é impressionante, né? A atriz, ela deu tudo de si pra fazer aquele choro, assim, que lavou a alma. E a segunda curiosidade aqui desse vídeo é que essa cena não tava no roteiro. Não era pra ter acontecido essa cena. E a Carolina Dickmann foi pega, assim, de surpresa. Porque o diretor resolveu falar pra ela cortar o cabelo ali em frente às câmeras. Que era pra ela olhar pra câmera como se fosse um espelho. Ela sabia que, em um certo momento da novela, ela ia ter que cortar o cabelo, né? Tipo, ok. Só que tinha lá a cena dela com o cabelo, daí já ia cortar pra uma cena, assim, sem cabelo. A cena do corte em si era pra ser feita fora das câmeras. Só que a Globo achou interessante usar essa filmagem dela raspando o cabelo na campanha de medula óssea. Só que o resultado ficou, tipo assim, tão surpreendente que foi parar na novela. E aí, já viu, deu no que deu. Foi, tipo, uma cena incrível, memorável demais de Laços de Família, gente. E uma cena que não era pra ir ao ar, originalmente. Não existia essa cena. Era o Ricardo que inventou essa cena na hora. Falou, como é que a gente vai raspar a cabeça? Não, vamos filmar, que a gente já... Era pra aparecer já de cabeça raspada. Era. Gente, pausa aqui. Se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, né? Às vezes você pode esquecer. Mas é muito importante pra mim, tá bom? E essa terceira curiosidade aqui diz sobre a origem da novela, né? Como é que surgiu tudo isso? Laços de Família é uma novela do Manuel Carlos, nosso querido maneco. E um certo dia, ele tava lendo um jornal que mostrava uma reportagem de uma mãe lá dos Estados Unidos que engravidou pra ter um filho pra poder salvar a outra filha dela que tava com leucemia. Então ele achou, assim, essa história tão impactante e fez Laços de Família. Essa é a trama, assim, central. Tá aí, no coração de muita gente, completando 20 anos agora. Você lembra daquela história da mãe americana que engravidou pra salvar a filha com leucemia? Eu engravidei. E essa vida nova que tá aqui dentro é pra te salvar, minha filha. Bom, Laços de Família é uma novela, tipo assim, incrível, mas também uma novela muito polêmica por abordar alguns temas que as pessoas não estavam ali achando muito interessantes. Por exemplo, prostituição, a Helena ali ter uma filha, né, do primo dela. Enfim, isso mexeu ali muito com as pessoas. E a novela, ela sofreu uma rejeição muito grande da igreja. Tanto que a Globo precisava ali de uma igreja, né, pra celebrar o casamento do Edu com a Camila. E a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, gente, barrou todas as paróquias. Não deixou aí de Globo usar igreja nenhuma deles. Olha só, a Globo meio que ficou na mão e teve que montar ali uma igreja cenográfica pra fazer o casamento. E não foi só da igreja que a Globo sofreu pressão, não, gente. Foi também do Ministério da Justiça e do Juizado de Menores. No começo da novela, ela passava ali às 8 horas da noite. Só que o Ministério da Justiça achou que a novela tratava de temas muito polêmicos, muito pesados. Então a novela teve que ir pra faixa das 9 horas da noite. E o Juizado de Menores também implicou ali com as crianças, que estavam expostas a esses conteúdos aí todos muito polêmicos. E barrou temporariamente a gravação de todo mundo ali do elenco que tinha menos de 18 anos. Depois a Globo recorreu, as gravações voltaram, mas foi o maior rebuliço, gente. E essa quinta curiosidade é basicamente aqui um easter egg. Os mais atentos conseguiram pegar quando viram a novela. Que é quando o autor, o Manuel Carlos, aparece bem no primeiro capítulo. Bem quando vão apresentar ali o personagem Miguel, vivido pelo Tony Ramos, né? Quando ele tá entrando na livraria ali, Dom Casmurro, o maneco aparece ali nos estantes, mexendo, dá até um cumprimento assim com a cabeça. Uma outra personagem que fez muito sucesso, não só fez muito sucesso como foi considerada assim a mais queridinha de todas, foi a Capitu, vivida ali pela Giovanna Antonelli. A Capitu era uma universitária e garota de programa, assim, de classe média, que fazia isso pra ajudar nas contas de casa, ajudar o pai e a mãe dela. O Manuel Carlos disse que se inspirou nisso depois que ele viu uma reportagem lá na Folha de São Paulo, que mostrava assim o grande número de mulheres universitárias que se prostituíam durante a graduação. Ele achou um tema super interessante, entrou assim em contato com várias garotas de programa, fez uma série de entrevistas e convidou a Giovanna Antonelli pra ali conviver um pouco com essas garotas de programa, entender melhor como é que as coisas funcionavam. E, né, deu super certo porque ela conseguiu atuar muito bem. A gente não pode julgar ninguém, né? Então eu tava ali com o coração aberto tentando só traduzir um pouco, né? Botar todas no liquidificador e fazer a minha. Bom, e agora que essa sétima curiosidade é de novo sobre a Camila, né, personagem ali que tava com leucemia. E a Carolina Dickmann, que é a atriz, ela disse assim pra Manuel Carlos que tava muito despreparada, que não saberia como atuar, porque ela nunca teve câncer, ela não conhecia ninguém que tivesse câncer, pra ter uma noção de como é que as pessoas reagem. E ela sugeriu se ela poderia ter um contato ali com pessoas que tiveram câncer, meio que como a Giovanna Antonelli fez com as garotas de programa. Mas o Maneco disse que não, que ele queria uma atuação justamente assim. Uma menina que tinha uma vida ali comum, normal, e recebe essa notícia. Então ela tinha que reagir como ela reagiria mesmo, né? E deu super certo, a atuação da Carolina Dickmann foi sensacional, ela se entregou, agiu super naturalmente, e tá aí aclamadíssima, né, como um dos trabalhos mais marcantes da carreira dela. Bom, e uma outra personagem muito marcante da trama foi a Alma, né, que era a tia ali, super controladora e ciumenta do Edu, que foi interpretada brilhantemente bem pela Marieta Severo. Por que você tá procurando tanto que você ainda não sossegou? Nada, tia, eu tô dando. Eu não sei se acha alguém conhecido. E como oitava curiosidade aqui, essa, gente, foi a última novela da Marieta Severo antes dela atuar durante 14 anos lá na Grande Família, né, como a Nenê. Só 15 anos depois que ela voltou a atuar em novelas quando ela fez a Fanny lá em Verdades Secretas. E Laços de Família foi uma novela, assim, que lançou pro mundo, gente, dois atores maravilhosos. O primeiro, né, foi o Reinaldo Junichini. Foi, tipo assim, a grande estreia dele na TV, a porta de entrada. Até então ninguém sabia quem era Reinaldo Junichini. Você viu o que você fez? Eu? Foi você que avançou o sinal. Eu avancei o sinal? E ainda tava no celular que eu vi. E já tinha desligado. Conversa, né, com você. E também da Juliana Paz, né, que foi a primeira novela dela. Antes ela até tinha feito uma aparição, assim, uma alhação, mas foi uma coisa muito rápida. O que realmente lançou ela, assim, pro Brasil foi Laços de Família, né? Então aí, ó, duas grandes revelações. Reinaldo Junichini e Juliana Paz. Ai! Ai, seu Danilo. Ai, seu, isso me mata do coração. Bom, e agora a gente fecha aqui esse vídeo com a última curiosidade, que é sobre a música tema da Camila, né? Love by Grace, da Lara Fabián. Que, tipo assim, muita gente ouve a música e associa direitinho, assim, com a cena da Camila raspando o cabelo. Tanto que nessa quarentena, o número de playlists de cortando o cabelo aumentou em 50% nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Apple Music. E quem domina, assim, essas playlists de corte de cabelo é justamente essa música Love by Grace. E daí eu lembrei de uma coisa aqui, que quando eu passei na faculdade e fizeram meu trote, né, rasparam meu cabelinho. Se eu tiver coragem, eu coloco uma foto aqui trágica. E adivinha aqui o que as minhas amigas colocaram enquanto rasparam a minha cabeça? Justamente, gente. Love by Grace ali de trilha sonora pra celebrar esse momento marcante da minha vida. E foi esse vídeo de hoje com as 10 curiosidades sobre essa novela maravilhosa aqui, que é Laços de Família. Se você se interessou, fica atento, porque dia 7 de setembro ela volta, não vale a pena ver de novo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque sempre tem conteúdos assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá!